E eu falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre simplesmente uma excelente notícia do eFootball 2023, tá, galera? Sobre um novo modo que vai chegar ainda essa semana, tá, rapaziada? O vídeo vai ser curto, vai ser rápido, porque eu tô alongando esse vídeo porque eu tô preparando um vídeo bem legal pra amanhã que vai sair aqui no canal, tá? Da gente começando uma Master League, tá, rapaziada? Então eu quero muito que você deixe aqui nos comentários qual time do Brasileirão vocês gostariam que a gente começaria essa Master League do PES 2023, cara. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, qual time você acharia legal que a gente jogasse essa Master League pra gente fazer já no PES 2023, que eu pretendo trazer um vídeo amanhã já com o nosso primeiro episódio, tá? Se vocês curtirem, eu trago vídeo todos os dias dessa nossa Master League, tá, rapaziada? O canal tá parado, não é porque eu sou descomprometido, é porque realmente eu tô bem desmotivado, vocês já sabem, de trazer vídeos de futebol, tá? Então se vocês quiserem que eu traga vídeo de Master League, de rumo a Estrelato no PES 2023, compete, tá, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, também deixa o time que você quer que a gente comece, que eu traria um vídeo bem bacana pra você. Então lembrando, deixa o seu like e se inscreve no canal, tá, rapaziada? Eu vou dar uma novidade do eFootball aqui pra vocês, querendo ou não, eu ainda jogo eFootball, mas bem de vez em quando, tá, rapaziada? E é, querendo ou não, eu achei legal trazer essa informação porque é algo interessante, querendo ou não, né, cara? Querendo ou não, é algo interessante sim, senhor, beleza? Então deixa o seu like e se inscreve no canal, lembrando também, tá, rapaziada? Aquele avisozinho bem top pra vocês, que tá pensando em comprar o FIFA 23, ele está em uma ótima promoção, um ótimo preço na loja W2 e Games. Então se você ainda não garantiu o seu FIFA 23 para todas as consoles, você pode aproveitar que a hora é agora, tá, rapaziada? Ele tá com um preço bem bacana, infelizmente até o momento só temos ele em presente em mídia digital. Mas tá saindo por um preço bem legal, um dos melhores preços da internet, tá, galera? Vocês podem ir lá garantir. O preço já aumentou, mas bem pouca coisa, então se você não garantir ele agora, provavelmente vai aumentar um pouco mais. Eu duvido muito que você vai achar um lugar que esteja um preço melhor do que esse, beleza? Utilize o cupom desconto MLBAOFF, conforme está tudo aqui na descrição, você vai conseguir um preço ainda melhor. Aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, tem todas as instruções pra você que quer comprar o seu FIFA e, além de tudo, obter o melhor preço sem gastar muito, né, rapaziada? Então, mano, vamos lá, vamos falar sobre essa novidade, tá, galera? Como eu tô falando pra vocês, vai ser um vídeo curto, porque é apenas uma novidade, como não pudesse ser diferente, sobre o eFootball, tá, galera? Mas é algo interessante, porque eu tenho sim que esclarecer pra vocês, porque depois, simplesmente, de um ano e meio, vai chegar, enfim, o lobby de amissosos para amigos no console. Como você sabe, isso já é um modo que a gente tá discutindo desde o lançamento do jogo, porque a gente sabe que seria o primeiro modo, com exceção do Dream Team, que iria chegar posteriormente. A gente sabia que ia chegar a Master League e tal, o que seja, mas a gente sabe, a gente tem consciência que vai demorar muito tempo pra isso acontecer, por isso que a gente nem fala sobre isso, porque vai demorar um bom tempo, vai demorar mais... No mínimo, joga mais uns seis, sete meses aí, tá, rapaziada? Pra chegar no que seja uma Master League, tá, rapaziada? E o modo lobby de amissosos já era um modo que a gente sabia que iria ter. Aliás, era um modo que deveria ter tido desde o lançamento do eFootball 2022. E sim, cara, já faz mais de um ano, já tem basicamente um ano, tá, rapaziada? Se eu não me engano, o jogo lançou, foi no dia 29, no dia 30 de setembro do ano passado, ou seja, exatamente um ano depois, sim, exatamente um ano depois do lançamento do eFootball 2022. A Konami confirma que vai, sim, chegar semana que vem o lobby de amistosos com amigos, tá? Isso é simplesmente bizarro, tá? Isso é bizarro, não preciso falar pra vocês pontual o porquê. Isso é bizarro porque é um bagulho que nem modo é, tá ligado? É só um recurso, tá, que nem modo de jogo. É um recurso que você pode jogar com o seu amigo. Ele é da sua casa, você é da sua casa e assim seja, tá? Mas isso é algo que não tinha, a gente não tinha a opção de fazer isso, tá, rapaziada? A gente não tinha a opção de fazer isso. E sim, a Konami confirmou que na semana que vem, tá, galera? Agora teremos, sim, o lobby de amistosos com amigos, tá, rapaziada? Isso foi confirmado e, aliás, já deveria ter saído há um bom tempo, né, rapaziada? Isso já deveria ter acontecido há um bom tempo. Tá aí escrito, o modo partida com amigos será apresentado na atualização para a V2.1.0. É marcada para o início de outubro. Neste modo, você poderá jogar partidas online com amigos. Basta criar uma sala de jogo e dizer o número dela para seus amigos entrarem. É, a função de convite será adicionada em uma atualização futura para que você possa convidar um amigo diretamente para a sua sala de jogo. Teste o time ideal. É, simplesmente vocês entenderam, funcionaram da seguinte forma. Da mesma forma, basicamente, que funciona para jogos mobiles. Você terá que criar a sala e convidar o seu amigo. Não, você não poderá convidar o seu amigo. Você não poderá ir lá, é, diretamente, convidar seu amigo, chegar um convite na tela dele e ele simplesmente aceitar o convite e ir para a sua sala. Como é o básico, tá ligado? É o simples. Não, isso vai chegar em uma atualização futura. Futuramente, eles vão colocar isso, tá, rapaziada? Ou seja, é, vocês não podem convidar um amigo. Então, não vai ter esse recurso ainda. Vocês vão ter que passar o código, uma senha para o seu amigo, tá ligado? Então, provavelmente, você vai ter que estar conversando com ele no momento pelo WhatsApp. Você não pode chegar simplesmente lá e, beleza, meu amigo, vamos jogar, tá ligado? Do nada. Você vai ter que, provavelmente, estar falando com ele no WhatsApp e mandar o código, a senha para ele da sala. Ou seja, é que nem o Among Us, que nem vocês fazem o... É que nem o Istanbul Guys, tá ligado? Jogos mobiles, mas a diferença é que um é o eFootball, que era o PS, tá ligado? Jogo de anos e o outro é o Istanbul Guys, tá ligado? Um jogo mobile, uma resolução baixíssima, tá ligado? Um jogo levíssimo. E, sim, o eFootball vai funcionar da mesma forma. Você vai ter que estar falando com ele pelo WhatsApp, vai ter que mandar a senha para ele, o código da sala, para ele entrar na sua sala e você poder jogar com ele. Você não vai poder convidar o seu amigo diretamente. E, conforme a gente já tinha visto, eu acho que muito provavelmente vai funcionar dessa forma. Será um modo dentro do Dream Team. Então, possivelmente, vocês não poderão jogar isso também com times soltos, com times já criados, tá ligado? Com times como São Paulo, Barcelona. Com times prontos, tá, rapaziada? Vocês, provavelmente, terão esse modo dentro do Dream Team. Então, possivelmente, vocês não poderão utilizar esses times de fora, mas apenas a sua equipe do Dream Team. Ou seja, você com essa equipe e ele com a equipe dele. É claro que é algo completamente incompleto, né, cara? Porque, cara, o lobby de amistosos, o mínimo que deveria ser, já que eles demoraram um ano para colocar, é colocar da forma que tem que ser. Ou seja, vocês poderiam utilizar times prontos, vocês poderiam escolher a equipe que você quer jogar, você poder convidar o seu amigo, tá ligado? Mas não, eles vão fazer o bagulho bem meia boca mesmo. Você vai ter que mandar a senha para o seu amigo pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Discord, que seja, tá ligado? Você vai ter que mandar o código para ele poder jogar contigo. Você não vai poder simplesmente ir lá e convidar ele. Você vê lá ele online, eu vou convidar ele para jogar. Não, você vai ter que chamar ele no WhatsApp. Vai ser uma burocracia, tá ligado? Então nem eu sei se eu vou jogar esse lobby de amistosos com meus amigos no eFood. Mas basicamente é isso, tá, rapaziada? Deixa eu ver que dia. Chega só para eu falar para vocês. Deve chegar, mano, deixa eu ver no próximo mês. Deve chegar no dia 6, tá, rapaziada? Deve chegar no dia 6. Vamos aguardar para ver como é que vai funcionar tudo isso na prática, tá? Porque, cara, a Konami já falou que vai estar incompleto. É capaz de a gente jogar e estar mais incompleto do que a gente pensa que vai estar porque a gente nunca sabe o que esperar da Konami, tá ligado? E vocês sabem muito bem que é assim que funciona, infelizmente. Mas deixa o seu like, rapaziada, para que vocês tenham curtido essa informaçãozinha oficial, nota divulgada oficialmente pela Konami. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Não esquece de deixar aqui nos comentários o time que você quer que a gente joga, mas tem aí o time do Campeonato Brasileiro para ser bem da hora, tá, rapaziada? Ficando por aqui, até a próxima. E falou!